E o mais importante é você descobrir qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e falar a linguagem de amor dele. Você vai aprender a amar como ele gosta de ser amado. Isso é a chave para um casamento duradouro e extraordinário. Olha só, quando eu descobri a linguagem de amor do meu esposo, tudo mudou na nossa vida. Eu passei a fazer as coisas que ele gosta. Mais carinho, mais atenção, mais tempo de qualidade. Eu comecei a preparar o jantar dele todos os dias. E a esperar ele a chegar das palestras. Eu sento na mesa com ele, eu janto com ele, a gente conversa, a gente troca carinho. Antes eu usava aquelas calcinhas básicas. Beige, de florzinha, aquelas grandes, sabe? E o que eu percebia? Que toda vez que eu colocava um fio dental, eu chamava mais atenção do meu esposo. E eu tomei essa decisão de trocar todas as minhas calcinhas. Sem exceção. Então, toda vez que o meu marido chega perto de mim, eu tô do jeito que ele gosta, com a calcinha do tamanho que ele gosta. E eu não só troquei as minhas calcinhas, como eu troquei também as cuecas dele. Isso é rotina na minha vida. Eu tô o tempo todo comprando calcinha nova, cueca nova pra ele. O tempo todo eu faço isso. Os meus pijamas também, eu passei a comprar pijaminhas novos, pijaminha menorzinho, do jeito que ele gosta. A comprar pra ele também, do jeito que eu gosto, entendeu? Então, são detalhes de um casamento. Muito importante também, num casamento, é você passar a falar aquilo que você gosta. Como gosta, o que gosta de fazer, como gosta de se divertir, o que gosta de comer, o que gosta de vestir. Uma das coisas, por exemplo, que a gente ama fazer é dançar. Então, todo final de semana que a gente tem livre, a gente sai pra dançar. A gente fica com os meninos, dá um tempo de muita qualidade pra eles. E a noite é nossa. A gente gosta muito também de brincar um com o outro. Vocês podem ver aí nos stories que o Polosi faz, tirando sarro de mim, eu brincando com ele. Isso também a gente gosta muito de fazer. É muito divertido, descontraído, faz bem pra um casamento. Outra coisa legal também é quando ele tá fora, ele vai dar palestra, ou ele tá em algum lugar que ele não tá comigo, a gente se fala muito pelo WhatsApp. Bastante. E o que é legal? A gente começa a trocar mensagens, umas mensagens mais quentes, sabe? Um provocando o outro. Eu mando bastante foto pra ele de calcinha, bastante foto sensual. Uma coisa bem legal também que a gente faz, aonde a gente tá, se a gente tá numa festa, numa casa de família, qualquer lugar que a gente tá, a gente tá o tempo todo fazendo carinho um no outro. Se abraçando, se beijando. Outra coisa também que a gente faz, a gente se elogia bastante. Então, eu elogio bastante ele, ele me elogia muito, ele sabe qual é o elogio que eu mais gosto, e ele tá o tempo todo fazendo o mesmo elogio pra mim. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha agregado valor na vida de vocês. E eu indico muito que você leia esse livro. Leia, você vai descobrir não só a linguagem de amor do seu cônjuge, mas a sua também. Eu não sou muito de falar, vocês podem perceber, eu tô sempre quietinha nos stories do Polosi. Eu amo os bastidores, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar do meu marido, eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar de cada detalhe da nossa vida. Um grande beijo pra você. De coração, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Tá bom? Um beijão. Fique com Deus.